Os meus olhos vermelhos sem lágrimas Não consegue parar de chorar O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Tô morrendo de saudade sua Sua ausência machuca demais Só eu mesmo chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver